Fala, torcedor! Tudo certo? Seja todo mundo muito bem-vindo aqui no canal Atá, canal que fala de dupla Grenal diariamente, por isso te inscreve, deixa o like, compartilha, comenta no vídeo também. Se não quiser comentar também tá tudo certo, mas fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar sobre Grêmio, conteúdos diários, e hoje a gente tem que falar sobre a repercussão do pós-jogo, não o pós-jogo, mas a repercussão e o pós-jogo do Grêmio em relação à vitória de ontem, magra, pobre, triste, constrangedora, em relação a Grêmio 1, Juventude 0, tem muito o que falar, mas antes de mais nada eu quero mandar um abraço pra você, vidraceiro do Beira Rio, que ontem foi citado na entrevista pelo mestre Renato Portaluppi. Cara, assim, a corneta é uma coisa de mão dupla, né? Você quer fazer corneta, tem que saber que pode ser, que volte. Ainda mais quando tu mexe com o Renato. Renato não deixa barato, né, cara? Então, pra ti que tá descendo agora aí de Vênus e não sabe, o Alessandro Barcelos, né, o presidente do Inter, semana passada fez uma corneta, né, porque foi questionado sobre a ausência do Cudê num período ali que tava previamente combinado, tá tudo certo, mas ele falou que acha que o Cudê não tava jogando futebol, né? Claro que ele deu uma alfinetada no Renato, que, obviamente, ontem foi questionado por um repórter da, da, acho que é da Rádio Granal, ele devolveu e falou assim, olha, eu não conheço o presidente de Alessandro Barcelos, eu sei que ele deve ser menos famoso, falou alguma coisa assim em relação ao vidraceiro do Beira Rio, porque teve uma época em que a coisa tava feia, né? A vidraça ali do Portão 8 do Beira Rio, ela tava sofrendo bastante, mas isso não é o que importa, essa é a parte legal do futebol, do folclore, então não adianta ficar brabo, se ficar brabo, morde as costas, porque não adianta, não adianta, faz corneta, tem que saber que a corneta pode voltar, e isso faz parte do futebol, acho que é a parte bacana do futebol, desde que não vá pra ignorância, pra violência, pra dedo no olho, pra essas coisas assim. A gente tem que falar sobre algumas coisas do jogo do Grêmio, tá? Primeiro que o Grêmio provavelmente vai perder Soteudo por algumas semanas, e também o André Henrique por algumas semanas. Logo eles, né, cara, o Soteudo, que é o melhor jogador do Grêmio nesse início de 2024, apesar de ser somente gauchão, mas é praticamente só o que a gente tem pra comemorar em 2024, é o desempenho do Soteudo, e aí o baixinho vai lá e se machuca. Não se sabe ainda, mas a princípio duas, três, quatro semanas fora, ou seja, talvez não jogue em fevereiro, o que significa que não jogaria o Grenal também. O André Henrique, que é a nossa esperança, é o, talvez, o menos pior camisa 9 atacante que nós tenhamos ali pra jogar no comando do ataque. Ele, inclusive, ontem ele entrou em dois minutos de jogo, ele fez mais do que o JP Galvão fez em oito meses, né? Mas se machucou também, num lance, inclusive, feio, onde se machucou o goleiro do Juventude, não foi nada premeditado, não foi lance de maldade, foi realmente uma atrapalhada, podemos dizer assim, um acidente de trabalho dos dois, e, enfim, vamos esperar que ambos se recuperem bem, né? Tanto o Soteudo quanto o André Henrique e o goleiro do Juventude também, que me foge o nome, me desculpem aí a minha ignorância, mas eu não sei o nome de quase nenhum jogador do Juventude, de propósito eu não sei, inclusive. Mas sobre o jogo, o Grêmio, mal, 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 jogo pobre, Grêmio, inclusive, poderia ter levado o gol no final, não fosse o Marquezine. Primeira coisa, eu tenho lido aí que a galera já tá muito apaixonadinha pelo Marquezine, eu, calma, ele tá tendo alguns erros técnicos bem de quem não vinha jogando, não tô dizendo que ele é um mau goleiro, não, eu acho que ele é um baita goleiro, melhor do que a gente já tinha, mas ele precisa, ele tá sem embocadura, o cara tá totalmente frio em relação a ritmo de jogo, tá? A grande defesa que ele fez ontem, né, que foi no final do jogo, foi em função de uma falha dele, ele bateu roupa, peito de madeira, a bola sobrou na frente, e chegou ali o centroavante do Juventude, o atacante do Juventude, e chutou, e ele conseguiu defender. Mas, assim, se fosse um centroavante, um atacante com um pouquinho mais de qualidade e frieza, era gol do Juventude. Então, ok, Marquezine, é um goleiro temperamental, no bom sentido, beleza, acho que vai dar muito certo, acho que vai ser um grande goleiro aqui no Grêmio, mas não se apaixone ainda, cara, tô vendo gente dizer aí, esse barulho é do alarme de alguém, eu não posso fazer nada, tá? Mas tem gente dizendo que o Marquezine é o cara que vai ser ídolo, calma, gente, calma, e muito cedo, ele tem, obrigado por desligar o alarme, ele tem algumas coisas ainda que a gente precisa analisar com mais calma. Jeromel ontem, não é o mesmo Jeromel de sempre, mas jogou bem, acho que foi o melhor jogador do Grêmio, junto com o Pepe também, foi bem, Marquezine também, foi um destaque, porque fez essas defesas. Mas, mais uma vez, o Grêmio não levou gol, né, já faz dois ou três jogos que não leva gol, ano passado levava gol em qualquer jogo, então, até no aquecimento o Grêmio levava gol, então, agora, o Grêmio tem essa vantagem, mas a gente tem que falar sobre aquilo que é o principal, que é, deu, né, galera, JP Galvão, não tem mais. O Renato deixou bem claro, inclusive, falou que ninguém pode reclamar que não tá recebendo chances, e é um recado direto pro JP Galvão, né, só faltou dizer, olha, JP Galvão, é contigo. Então, tá recebendo chances, tá há oito meses no Grêmio, fez um gol, talvez não tenha dado nenhuma assistência, ontem teve um lance bizarro, bizonho, 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 ele tropeça, ele pula da bola num passe que ele recebeu do Cristaldo, ah, não foi um passe açucarado, sabe, mas, pô, dava pra dominar aquela bola e tentar construir alguma coisa, e ainda reclama do Cristaldo, sabe, a câmera depois foca nele, assim, reclama do Cristaldo, o Cristaldo praticamente, o Cristaldo fica sem resposta, porque ele, cara, eu passei a bola pra ti e tu pulou, tu pulou, não pode pular. Então, JP Galvão explica muito por que a Itália não vai pra duas Copas do Mundo, porque ele chegou a jogar na seleção italiana, né. O que mais, galera? JP Galvão pode ser qualquer coisa menos atacante do Grêmio, tá, ele pode ser bombeiro, astronauta, qualquer coisa, mas ele não pode ser. Aliás, por falar em astronauta, se ele quisesse ser abduzido, eu acho que era uma boa, tá, ou se oferecer como voluntário pra missão Artemis, que vai levar o homem à lua, de repente, tá aí uma dica. O Grêmio esteve meio que sondando o Mastriani, né. O Mastriani não é melhor que o JP Galvão, é bem melhor que o JP Galvão. O Mastriani ganhava 250 mil na América, foi pro Atlético Paranaense ganhando 500 ou 600, e o JP Galvão tem o salário de 800 mil. Cara, não importa, eu acho que não é culpa dele, feliz do empresário, triste da direção do Grêmio, que fez esse contrato. Ainda bem que esse contrato é só até metade do ano, não é como o contrato, por exemplo, do Natan Pescador, que vai ficar três anos ganhando uma grana aí do Grêmio. Mas não dá, JP Galvão não dá mais. Precisa cada vez mais urgente o Grêmio contratar, cara. O Grêmio precisa contratar. Muito urgente o Grêmio precisa contratar, porque com esse time de hoje, Libertadores, esquece, o Grêmio briga pra não cair no Brasileirão. Escreva o que eu tô dizendo. Se não melhorar, muito o Grêmio briga pra não cair no Brasileirão. Valeu? É isso. Oremos. É só...